Parabéns que eu quero sonhar com você Linda, eu vou a pessoa de tanto prazer Só não consigo esquecer uma vez Com as coisas que a gente faz Com as coisas que eu quero converse Parabéns mais Só não me faço esquecer tão perfuminho Linda, eu penso marcante demais Essa forte a paixão que me sonhou É você que me satisfaz Peço os olhos e ovo e ovo e o rosto Adoro sempre tem corpo no meu Assim como a unha que a mim Sou você e eu Muretão Com as coisas que a gente faz Que faz perfeito Tente pensar Assim que eu me vejo Que me amou Me vejo que você foi o amor Como o rei do mundo Então eu me vejo Muretão Com as coisas que a gente fez Tente pensar Assim que eu vejo Me vejo que eu me amou Me vejo que você foi o amor